Atirei um wave no jornal, yeah Atirei um wave no jornal, yeah Vai de amor que ela quer sentar no meu pai Dando fuga nos copes e sangue no meu pai Essa bitch segura no Spigham Bitch, uma tá ligada Essa bitch sabe desce no meu pai Mano, fuga na galo Atirei um wave no jornal, yeah Atirei um wave no jornal, yeah Vai de amor que ela quer sentar no meu pai Dando fuga nos copes e sangue no meu pai Até ganho minha sweat louco Mano, travei droga do seu plug Põe droga, minha back monster Fuck, 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 fuck Foda-se esses mano eles são tudo fake Saco minha draco, atira nos falsos Fuck, fake friend, eu só quero placa Foda-se essa vadia, ela sabe sonrar Vadia faz blood job dentro do camaro Mantando esse rex é o jovem rap Sebeiro com uma taura, ela atira nos falsos Agache com uma taura, ela atira nos falsos Foda-se, foda-se mano não quero high Todos mano com a peitada high Escutando o mix encontro no iate Quando as vadia me vê late Sempre de marola ali No portal que é nunca uns amigo Tem de moro no pescoço ou brilho Todos meus amigos são envolvidos Carte e no peço de longe elas a vista Ela não gostou dos crianças Não tem praza mina Bala roxa, ouro de copo, prima Esparte no copo, não gosto mais que odeína Na lojinha vendo droga todo dia Só fumo do verde pelo cheiro, os olhos lixo Só de olho já me enganei com essa vadia Mas que viciado na rapa dessa 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 vadia